Tem muita gente perguntando a biotina, porque esses dias falei mal da biotina. Falei mal não, né? Falei que a biotina é abaixo do AMH. E aí todo mundo, mas o que? Nossa, biotina. Sim, é abaixo. Não quer dizer que ela ferra com a reserva avariana. São duas coisas diferentes, gente. Olha só. Deixa eu explicar essa coisa da biotina antes de mais nada. Vamos lá. A biotina pode e muitas vezes diminui o AMH. O AMH, que é o hormônio antivileriano, é uma forma que a gente tem de saber a nossa reserva avariana. Então a gente dose o AMH, o hormônio antivileriano, para a gente ver quanto que está a nossa reserva avariana. Então é uma medida indireta da reserva avariana. Deu para entender? Deu. Ótimo. Quando a gente toma biotina, não significa que essa biotina está matando os nossos folículos. Não significa que ela está diminuindo a reserva avariana em si. Mas ela pode baixar os níveis do AMH. Ela pode baixar os níveis do que a gente usa para avaliar a reserva avariana. Deu para entender isso, gente? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas também não é possível. Entenderam? Então é isso. Simplesmente é isso. Ah, eu estou usando biotina. Ok. Ah, meu AMH deu baixo. Bom, pode ser que seja a biotina. Para a biotina quanto tempo? A gente não tem essa resposta da ponta da língua para dar. Para um pouco de tempo, vai lá e faz, gente. Então para para sempre. Não sei, conversa com quem a gente passa a biotina, né? Eu só faço a biotina para cabelo, unha, né? Tipo um pantogar, assim, de aspas, né? Então, é isso. Pode definir, pode. Agora já falei de mais biotina. Vamos voltar aqui na pergunta, então.